Música Hoje é sabadão, vamo fazer o de sempre Bola um skunk pra ficar contente Amo os parceiro que fecha da hora Só pra fazer a maldita marola Pega umas puta, fica sussurro Velo de coco, whisky, Red Bull Fica tranquila aqui na minha goma Que hoje tem muita bebida e maconha Fica suave, hoje é sem estresse Eu tô de boa na brisa do back Travado na pose, close no back Sei que essas gata não me esquece Que gata linda, que linda gata Toda mandraka de Juliette A noite promete, você me obedece Vamos brincar, patizinha em chefe, tá? Toma seu salto da Gucci Bolsa da Louis V Dote cabana, te deixa bacana E na velar se chupa minha banana Joga o ice na porra do skunk Joga na porra da blunt Joga na porra do skunk Joga na porra da blunt Essa bebê rebola demais É da 015 e muito sagaz Sei que você quer, então joga no pai Então joga no pai Essa bebê rebola demais É da 015 e muito sagaz Sei que você quer, então joga no pai Então joga no pai Que hoje tem muita bebida e maconha Fica suave, hoje é sem estresse Eu tô de boa na brisa do back Travado na pose, close no back Sei que essas gata não me esquece Que gata linda, que linda gata Toda mandraka de Juliette Essa noite promete, você me obedece Vamos brincar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Fala isso, rap, é Fala isso, rap Fala isso, rap